olha isso aqui gente o frango já tá aqui ó 10 quilos de frango agora aqui o tempero agora porque vai ficar aqui 24 horas nesse tempero o churrasco muita gente também vai vender né mas tem muita gente na festa então vou ter churrasco de porco e churrasco de frango de carne não vai contar de carne a carne tá muito cara a carne tá cara então ganha muito pouco o frango também tá caro o frango tá caro também essas coisinhas baratas não sei o que tá acontecendo mas vamos deixar a colar aqui ó mexendo aí gente como fica só olha a cor olha essa cor aqui ó o cheiro esse tempero aqui gente já tem sal uma mistura que eu faço de ervas concentrada e é isso eu vou mostrar pra vocês fazer o despeitinho também e aí e aí e aí e aí e aí